Eu acho que é o seu neto E o posto aqui Lú Nossa senhora Meu pai do céu Meu Deus Matou muita gente Matou muita gente Meu pai Aí matou muita gente Agora gente do céu Meu pai Olha voou ferro aqui A carreta, olha Explodiu aqui da oficina Minha nossa senhora Jesus Olha isso Caralho, morreu gente O marcão, cara Da borracharia